TUTU CDS E Rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Uxi do cavaco O alaco ano estourado Vamos dizer que não Que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor Sem você ficou mais frio, meu rito renom Parecia o pio eterno Você é minha dor E agora, agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim, vai saber o que um dia eu vivi E aí E aí Obrigado.